Na bateria, diretamente de Pernambuco, JR Nosso grande baixista, e também toca um instrumento muito lindo, chamado Sraje, vocês vão ver daqui a pouco, Fábio Sá De Diamantina, Minas Gerais, guitarras, flautas, vozes, César Lacerda Nosso mago alquimista, produtor do disco, Fábio Pinks Seu olhar lá fora, seu olhar no céu, seu olhar demora, seu olhar no meu Seu olhar, seu olhar melhora, melhora o meu Onde a brasa mora, que devora o brilho, como a chuva molha, que se escondeu Seu olhar, seu olhar melhora, melhora o meu Seu olhar agora, seu olhar nasceu Seu olhar me olha, seu olhar é seu Seu olhar, seu olhar melhora, melhora o meu Seu olhar melhora, melhora o meu Seu olhar melhora, melhora o seu Seu olhar demora, seu olhar no meu Seu olhar, seu olhar melhora, melhora o meu Onde a brasa mora e devora o brilho Como a chuva molha o que se escondeu O seu olhar, seu olhar melhora, melhora o meu Seu olhar agora, seu olhar nasceu Seu olhar me olha, seu olhar é seu O seu olhar melhora, melhora o meu O seu olhar melhora, melhora o meu O seu olhar melhora, melhora o meu Aplausos 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 Aplausos